Nós trabalhamos no ramo da agricultura, desenvolvemos pesquisa agrícola. Atualmente, estamos credenciados no Ministério da Agricultura para registro de novos produtos, principalmente agrotóxicos e fertilizantes. Também de produtos biológicos, como biobicidas, bioinseticidas e outros produtos agrícolas. Os nossos clientes são empresas multinacionais, nacionais, que fazem esses produtos e têm a demanda de registrar esses novos produtos no mercado. Então, depois disso, nós vimos a possibilidade de entrar no novo pilar da empresa, que é o pilar da inovação. Nós conseguimos entrar no programa do Tecnova para desenvolver um biobicida, que é utilizando recursos naturais do nosso próprio estado, de fungos de plantas, e que geram metabólitos secundários desses fungos e que acabam controlando algumas plantas daninhas em culturas agrícolas. É um projeto que está no início. O recurso do Tecnova ajudou no desenvolvimento básico dele, tem ainda muito trabalho para ser desenvolvido com a questão de formulação, de mercado também, tem uma área enorme ainda para se pesquisar, mas que tem uma demanda bastante grande para esse produto entrar no mercado. O mercado consumidor está buscando produtos mais limpos, com menos utilização de agrotóxicos. Então, nessas culturas que se aplicam muito agrotóxicos, as pessoas têm um certo receio de pesquisar, de comprar na gôndola do próprio mercado. Então, isso acaba agregando, pode agregar um valor econômico bastante grande nesses produtos que vão, nas culturas que vão utilizar esse biobicida. Então, nesses dois anos foi o passo inicial muito importante que foi dado com esse projeto do Tecnova. Se não tivesse o Tecnova, com certeza seria muito difícil, pela questão de contratação de funcionários para desenvolver esse projeto, como também compra de materiais para utilizar no desenvolvimento dessas pesquisas com esse produto. Não teria como fazer a inovação.